Veja o que acontece quando você dorme com os pés descobertos. Apesar de nós encontrarmos em pleno outono algumas regiões do Brasil estarem experimentando noites de temperatura baixa, saiba que dormir com os pés para fora do cobertor é um ótimo negócio para a saúde. A ciência sugere que a temperatura corporal é a qualidade do sono e estejam relativamente relacionadas. De acordo com as pesquisas, apesar de soar para algumas pessoas estranhas dormir com os pés para fora, mantém o corpo em uma temperatura mais baixa. Mais especificamente, você acaba dormindo mais rápido e mais profundamente. Os pés são uma das melhores partes do corpo quando o assunto é se livrar do calor e não a cabeça. Eles não possuem pelo e contêm a chamada artérias venosas, conhecido como estrutura que ligam a artéria às veias, antes que se reúnam aos vasos capilares. Esse dilata para permitir uma maior passagem do sangue para a pele, a fim de resfriar. Assim, dizem os estudos que a temperatura começa a cair mesmo antes de dormir, cerca de 2 graus. Em seguida, uma nova queda ocorre, mas quando já estamos dormindo. Logo, se cobrir o corpo, o corpo completamente, a temperatura começa a subir novamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tchau e até o próximo vídeo.